Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Alagoas em Pauta. O acesso à água potável e aos serviços de coleta e tratamento de esgoto são uma questão de saúde pública e sua ausência promove um ambiente propício a doenças graves. Além disso, a baixa cobertura de saneamento também tem reflexos no meio ambiente, no desenvolvimento econômico e até no mercado de trabalho. No programa de hoje vamos falar sobre a concessão regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da região metropolitana de Maceió, que teve o seu edital lançado no último dia 29 de maio. A concessão prevê investimentos totais de R$ 2,6 bilhões. O projeto do Governo do Estado é o primeiro a ser licitado dentro do Programa de Estruturação de Projetos no setor de saneamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que tem como meta proporcionar acesso a serviços de água e esgoto a pelo menos 20 milhões de pessoas. Para você entender melhor como isso vai funcionar, vamos começar com Guilherme Albuquerque, chefe da área de estruturação de parcerias de investimento do BNDES. Não saia daí, a gente já volta. Atualmente no Brasil, quase 17% da população brasileira não tem acesso ao abastecimento de água, o que representa quase 35 milhões de pessoas. Quase 47% não dispõem da cobertura da coleta de esgoto, chegando a mais de 100 milhões de pessoas sem esses serviços básicos. Além disso, o volume de esgoto no Brasil ainda é abaixo do ideal. Somente 46% desse volume no país é tratado. Porém, o governo de Alagoas, em parceria com o BNDES, deu um passo à frente e já iniciou um processo licitatório que vai transformar a vida dos alagoanos, levando água e saneamento básico para pelo menos um milhão e meio de pessoas. Para saber mais detalhes, vamos conversar por Skype, diretamente do Rio de Janeiro, com Guilherme Albuquerque, que está à frente do projeto no BNDES. Guilherme Albuquerque, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar conosco. E a gente queria saber de você o seguinte. No último dia 29 de maio, foi lançado o edital de licitação da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário na região metropolitana de Maceió. O projeto será o primeiro a ser licitado pelo programa do BNDES de estruturação de projetos no setor de saneamento. Quais são os benefícios da ampliação desses serviços para a população? Olha, é um prazer estar falando com vocês sobre esse projeto, que eu acho que é um marco do saneamento do Estado, e talvez não só do Estado, né? No próprio país, né? Tem uma série de inovações que a gente está trazendo nesse projeto, mas respondendo a sua pergunta diretamente, nós estamos falando de um investimento de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais em saneamento, né? Somente 2 bi nos primeiros 8 anos. Isso vai transformar o Estado, transformar essas cidades, seja ao propiciar acesso à água e esgoto, uma população que nunca teve acesso a esse recurso. Mas mais do que isso, o investimento dessa monta em uma região, o que movimenta da economia local, né? Você vai ter recursos investidos nas cidades, nos estados, geração de tributos a partir disso, né? E com as consequências óbvias de investir em saneamento, né? Redução da mortalidade, redução de doenças de vinculação hídrica, valorização imobiliária, ampliação e valorização enorme do turismo. Então, assim, a gente podia ficar aqui horas falando, né? Sobre os benefícios de um programa como esse, que vai transformar a região metropolitana de Maceió muito rapidamente. traz um desenvolvimento social e econômico ao mesmo tempo, né? Então, a diminuição de doenças e aumento da qualidade de vida vai ser uma coisa absurda. E 8 anos passam muito rápido. Não instante a pessoa vai ver isso. É isso. Às vezes as pessoas, elas olham só uma dimensão, que é a dimensão da saúde. Que é óbvia, que é a primeira. E a gente imediatamente pensa, investir em água e esgoto, você vai desenvolver saúde. Mas tem tanta coisa positiva também, além disso. Quer dizer, o investimento em saneamento, eles são tão positivos. O que vai gerar de emprego localmente? Quando vai fazer obra, você consome alimentação local. Tudo. A economia, ela gira. Estamos falando de, imagina, 2 bilhões de reais em 8 anos. Então, realmente... É um investimento bem significativo. Eu falo com tanta alegria, porque, para mim, é tão claro o que está para vir aí nos próximos anos. Muito bacana. A concessionária vencedora do leilão, previsto para o dia 30 de setembro, terá que universalizar o abastecimento da água para cerca de 1 milhão e meio de pessoas em 6 anos e levar a rede de esgoto para 90% da população até o 16º ano do contrato, que está previsto para durar 35 anos. Você sabe quais serão as obrigações do futuro concessionário? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, porque vai se trazer um contrato que será assinado que ele tem obrigações que não são só de se investir, mas também é de você reduzir perdas de água. Estamos falando de patamares de hoje que chegam a próximo de 60%, mais de 50% da água perdida. A gente vai reduzir isso para menos da metade, para em torno de 25%. Isso aí em até 20 anos. Mas não só isso, é a qualidade do atendimento ao cidadão. É um tempo de resposta rápida, quando se tem uma demanda, por exemplo, com a sua conta, para desobstruir rede nas ruas. Se tiver algum extravasamento da rede de esgoto, tempo de resposta, a concessionária vai ir lá e consertar isso. Então, o contrato tem até um anexo específico chamado caderno de encargos. São todos os encargos, as obrigações que a concessionária faz. Ela vai investir na distribuição, vai investir na coleta do esgoto, vai investir no tratamento e disposição adequada do esgoto e vai também investir, não podemos esquecer, na parte ainda de ampliação da capacidade de produção de água que ainda vai permanecer com a companhia do Estado, que é a Casal. Os benefícios, eles são inúmeros. até por conta de anos e anos de abandono desse setor que a população não via e que a água que é um bem universal e absolutamente essencial, fundamental para a sobrevivência humana. A gente vir hoje também com um projeto que vai focar na perda da água, que hoje que você falou está em torno de 60%. É muito importante você perder 60% da água utilizável, é um absurdo, né? É, você não tem... Se você pensar em qualquer empresa, indústria, em qualquer empresa que perde, quase 60% da sua matéria-prima... É. Imagina, você vai construir um carro, 60% da espécie, como se joga fora. Vai construir qualquer coisa, né? Então, é claro que você zerar as perdas é algo que não existe em nenhum lugar do mundo, né? Porque é muito caro, é muito... Porque é um tubo que está embaixo da terra. Então, você não sabe se está vazando água ali, né? Você tem tecnologias para monitorar isso. Então, você nunca vai zerar, mas você vai reduzir, eu diria, para patamares aceitáveis, que a gente estimou, no mínimo, em torno de 25%, uma redução gradual ao longo do tempo. É, a perda é inevitável, mas podendo reduzir bastante essa porcentagem, né? Perfeito, é exatamente isso. Guilherme, você sabe qual será o novo papel da companhia de saneamento de Alagoas, da Casal, depois da concessão? É, perfeito. A Casal, ela permanece com um papel estratégico. Que papel é esse? Ela será a empresa, permanecerá sendo a empresa que vai captar a água, nos corpos hídricos, vai produzir, tratar essa água e vai, então, vender essa água para o novo concessionário que vai fazer a distribuição dela para a população. Mas a Casal, ela permanece com um fator-chave que é assegurar que o Estado vai ter o volume de água necessário para a população e na qualidade necessária. Você migra a Casal para esse papel mais centralizador e estratégico na região metropolitana de Maceió. Nesse momento, como o projeto, ele se restringe à região metropolitana de Maceió, no resto do Estado, a vida não muda para Casal. Nessa região do projeto, ela passa a ter esse papel mais central e estratégico da produção, captação e venda da água tratada. Ótimo. Guilherme, o Plano Nacional de Saneamento exige que a universalização da água seja feita até 2033 e levar a rede de esgoto até 90% da população. Em mais ou menos, quanto tempo as pessoas começarão a sentir os efeitos da concessão em suas vidas? A gente tem, quando a gente faz essa modelagem desses projetos, e é um projeto bem complexo, porque tem muita coisa para você olhar e estudar com calma, a gente tem uma preocupação que é vital, que é treinar o mais rápido possível, trazer o benefício à população. Se eu comparar com o passado, nos últimos 10, 15, 20 anos, o passado todo, não é só de Alagoas, como se diga, de maior parte dos estados brasileiros, se investiu pouco no saneamento. Ainda que, quando tinha muita recursos sendo investidos, foram recursos insuficientes. Então, a gente tem a preocupação de trazer investimento o mais rápido possível. Se nós, claro que seria o desejo de todos que em um ano, se investisse tudo, estava tudo resolvido. Mas estamos falando de déficits, que são históricos do país. Então, qual a nossa preocupação? Vamos investir o mais rápido possível. Por isso que dos 2 bilhões, são apenas nos primeiros oito anos. Você tem uma curva. Começa a investir no primeiro ano, no segundo, no terceiro, tem um pico, e começa a cair. Seguramente, você já vai ter um atendimento rápido ao cidadão, quase que de imediato, e você começa a ter investimentos em um ano, dois anos, e aí vai indo com as pessoas que têm acesso à água e o esgoto, com um pouco mais de tempo, mas o grosso da população já vai sentir muito rapidamente, acho que em um ano, dois anos, você já começa a ter a percepção do investimento. Isso na torneira. Tem que falar na geração de emprego, aquilo que a gente comentou, do quanto que vai gerar para a economia local. Sentir o impacto como um todo. E como você disse, não só na água, saindo da torneira e não ter mais aquele esgoto a céu aberto, na porta da casa da pessoa. Mas o fato de você gerar mais empregos, oportunidades em todos os aspectos, também gera um impacto bem grande. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pela equipe do BNDES e do Governo do Estado para construir um projeto dessa importância? Como o mercado está reagindo a esse projeto, Guilherme? Fazer um projeto desse não é fácil. A gente começa a trabalhar nesse programa, porque o BNDES está fazendo um programa que é para o Brasil inteiro. Temos nossos projetos, mais de 20 milhões de pessoas que vão ter serviços de saneamento, que hoje não tem, nos próximos três anos. A Alagoas é o primeiro, né? A Alagoas é o primeiro projeto. A Alagoas, é curioso isso, porque a Alagoas começou junto com uma série de projetos, mas terminou, que foi o primeiro projeto a ser lançado. Isso aí acho que é importante dizer, vai muito a equipe do Governo do Estado que desde o dia 1, muito encaixada em fazer o projeto acontecer. Agora, mesmo com engajamento, demora. A gente começa isso lá em 2017. Demora por diversos motivos. Demora porque fazemos tudo, nós visitamos todos os municípios do Estado, 102 municípios. Visitamos, fizemos projetos para todos isso. Então, isso demora. Mas o nosso marco legal do saneamento, ele tem muita marra, ele tem muita autorização que precisa ser obtida, muitos fáceis a serem transportes. Então, isso tudo também toma-se tempo. Esperamos que o marco legal seja aprovado, é fundamental que ele seja aprovado, para vai destravar muito do investimento e muito desses passos a passo. E aí você vai conseguir fazer projetos mais rápidos. Então, eu diria que toma-se tempo muito, porque tem muita etapa a ser cumprida. Aprovação de planos, autorizações as mais diversas possíveis. Mas tudo foi feito, acho que com muita transparência, primeiro aspecto, e com muita responsabilidade para assegurar o ambiente jurídico, muito seguro. E aí, sobre isso, eu já vou para a segunda pergunta, que é como o mercado está vendo. Ele está vendo com muito bons olhos, justamente para, primeiro, a segurança jurídica está aposta, tudo aprovado em lei, os contratos todos assinados, de uma forma que vai exatamente na linha que a legislação atual diz. O entendimento do Supremo Tribunal Federal da titularidade da região metropolitana, tudo espacificado já no ponto de vista jurídico. E também, o marco legal sendo aprovado, também está tudo na mesma linha. Então, por isso que o mercado está vindo, e eu tenho muita segurança no sucesso do projeto. A gente também, obviamente, tem outros aspectos, que é um projeto desenhado com curva de investimentos possíveis de serem feitos, numa região que não tem grandes estresses hídricos, e projeto desenhado, para a gente ouvir o mercado, ouvir a sociedade, na audiência pública, na consulta pública. De tal forma que, eu diria que o mercado está vindo com bons olhos, mercado doméstico, empresas nacionais, mas que também estão começando a olhar o mercado de fora para captar recursos. Eu acredito que não será surpresa se tiverem recursos também vindo do exterior para investir aí no Estado. Justamente. Inclusive, o tema da minha próxima pergunta para você é justamente isso. A perspectiva de grande volume de investimento, com um bom retorno, tem gerado interesse de investidores internacionais, tanto operadores, quanto financeiros, no que tange a saneamento. você acredita que essa seja uma tendência de investimento estrangeiro no país para o futuro? Qual é a expectativa do BNDES para a atração de investidores para esse tipo de projeto em Alagoas? É interessante. A gente tem, dentro do nosso programa, como eu falei, de saneamento, temos mais de oito projetos em estruturação. e estamos falando de mais de 50 bilhões de reais em investimentos no setor do país só nos nossos projetos de uma carteira que está em crescimento. Então, veja, é inevitável que haja atração de capital externo. É importante que esse dinheiro venha para o país para se investir em infraestrutura. Alagoas, ele abre a porta, ele é o primeiro. Então, ele está abrindo a porta para esse recurso entrar. E vai vir e vai vir outros. porque as empresas que estão instaladas aqui no Brasil e são empresas que acreditaram no setor, se investiram e, portanto, conhecem o mercado doméstico, já estão instaladas e têm todas as vantagens competitivas por causa disso, mas elas precisam de capital externo. Não precisa, como você coloca na sua pergunta, de operadores estrangeiros, de investidores financeiros, fundos de pensão, investidores, que a gente chama de investidores de fundos de private equity, que são investidores que investem em infraestrutura no mundo inteiro, que vão, então, agora investir no saneamento do Brasil. Acho que é uma porta aberta e explorada pelo Estado de Alagoas, que vai trazer um conjunto de estados atrás. Temos um pipeline grande aqui de outros estados para serem lançados. Então, eu acho que é um futuro muito positivo, porque, de novo, isso gera emprego, gera renda, além dos benefícios diretos do investimento de saúde pública para o país. Isso gera um crescimento para o Estado e, consequentemente, para o país. como um todo. Sem dúvida. Quer dizer, Alagoas, que já é um Estado tão bonito, que já tem tanta atração turística, agora, imagina com esse investimento de água e saneamento, mais ainda você vai ter isso. Então, eu acho que qualquer dimensão que você olhe, no projeto, ele é muito bonito. Imagina as praias ficarem livres das línguas negras, isso é um sonho. É disso que a gente está falando, é isso que a gente vai observar ao longo do tempo. Muito bacana. Guilherme, a gente sabe que o Brasil tem um déficit enorme de saneamento. De acordo com uma pesquisa do IBGE realizada em 2018, apenas 66% dos brasileiros tinham acesso à rede de coleta de esgoto, sendo que, em 13 estados, o número de casas com coleta era menor que 50%. No Norte e no Nordeste, esses índices giram em torno de 46%. O BNDES já sabe qual será o próximo estado que fará parte desse projeto de saneamento? Sim, perfeito. É só para as pessoas terem os números, a gente está falando de quase 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a serviços de saneamento. Estamos falando de em torno de 30, 35 milhões que não têm água. A gente está pedindo para as pessoas lavarem a mão por causa da pandemia, elas não têm água. Exatamente. É só para as pessoas terem noção do tamanho, é um problema feudal que o Brasil não resolveu mais. Então, quer dizer, e cada vez mais quando a gente vê a sociedade como um todo se unindo nessa causa do saneamento, o não fazer, o postergar, deixa de ser uma opção para os nossos governantes. E ter bons exemplos de projetos que estão indo para a rua, como é o caso de Alagoas, o Brasil precisa disso, precisa de bons exemplos. Precisa inspirar, né, Guilherme? Inspirar. É, é um efeito inspirador, né? Que começa a olhar, o vizinho olha para o lado, começa a ver, então isso a gente está começando a observar. O banco hoje, ele tem oito projetos sem carteira, né? A gente tem o projeto de Alagoas, que foi o primeiro, temos o projeto aqui no Rio de Janeiro da CEDAI, que em breve espera, o governo do estado deve lançar consulta pública, temos projetos bem adiantados no estado do Acre, no estado da Amapá, também já, para lançar consulta pública nos próximos meses o governo do estado vai fazer isso. Temos o município lá de Cariacico, no Espírito Santo, que em breve lançará o edital. Estamos fazendo projetos no Rio Grande do Sul, com a empresa do Rio Grande do Sul, no Ceará, a empresa da Cagesse do Ceará. Estão fazendo projetos no município de Porto Alegre, um projeto importante. E estamos começando com outros estados. Então, assim, há pouco assinamos, foi público aí, um acordo com o estado para fazer o projeto de Minas Gerais. Então, veja, cada vez mais está a ingressão. Estados que assinaram conosco e por algum motivo deixaram o projeto de lado estão querendo retomar conversas. Então, acho que é uma onda positiva de investimento e isso que faz a diferença. A gente não vai ver um projeto saindo um ano, vai sair um outro daqui a um ou dois anos. Quando você tem um conjunto de projetos que a gente chama do termo técnico de um pipeline de projetos, aí é que o dinheiro vem. Aí é que atrai o capital. Porque ele sabe que ele vai ganhar um projeto, vai disputar um outro, vai ganhar e vai perder porque outras empresas vão disputar, mas ele vai ter oportunidades de investir. E aí você tem uma onda de investimento. e é isso que a gente acredita que vai acontecer nos próximos anos. Esse, inclusive, deve ser um dos propósitos do banco, que é para fomentar o desenvolvimento econômico e social. E você não tem como verificar e assistir um desenvolvimento econômico e social de qualquer região se você não tem o básico, que é abastecimento de água e saneamento. Então, eu acho que essa iniciativa é fundamental. O banco, ele se volta cada vez mais para o seu banco de serviços. A gente tem como uma meta, a gente, a nossa meta hoje não é uma meta de desembolso, liberar por liberar o dinheiro apenas. A gente sempre teve, historicamente, no banco, a preocupação com a qualidade do investimento. Então, o banco, todos os setores, a gente sempre mirou muito bem com a questão da efetividade. isso permanece e também com metas de entregas. Então, é metas de entregar, no caso de saneamento, serviço para a população, como eu falei, 20 milhões de pessoas que não têm acesso, vão estruturar projetos para que elas passam a ter acesso a ser o saneamento. E em outros setores, levar a iluminação pública para as cidades e por aí vai. Então, o banco, ele se volta para esse lado e o básico é ter água de saúde. Isso é o básico. Sem isso, país nenhum do mundo pode supor e pode supor que vai se desenvolver sem ter água e esgoto. E acho que essa pandemia terrível, ela traz isso. É muito triste você pedir para a pessoa lavar a mão e ela não tem água. Se depender de caminho pipa. Então, estudos começam a aparecer correlacionando a falta de saneamento com mais casos. Então, eu acho que é um caminho sem volta esse investimento e saneamento no país. Maravilha. Guilherme, quero agradecer a sua participação aqui no Alagoas em Pauta. Foi muito bom conversar sobre esse assunto porque é um assunto que é do interesse de todos, de toda a sociedade. As pessoas estão curiosas para saber e ávidas por receber água na sua casa e ter o seu esgoto tratado. É um direito do cidadão brasileiro ter acesso a isso e obrigação dos governantes em executar. Como você falou, não é mais uma opção. Então, obrigada, parabéns ao banco pela iniciativa e o espaço está aqui à sua disposição. Ótimo, obrigado. Acho que você falou bem é um direito ou direito de qualquer cidadão. A ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas coloca isso como um direito básico de todo cidadão do mundo. Então, eu queria agradecer pelo espaço e dizer que o banco está sempre à disposição para falar do trabalho que a gente está fazendo para continuar desenvolvendo o país. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Guilherme, e até a próxima. Até mais. No programa de hoje, você ficou sabendo sobre as mudanças que a concessão regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da região metropolitana de Maceió vão promover na sociedade. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, acesse o nosso canal no YouTube e ative as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante em Alagoas. Semana que vem a gente está de volta. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto